Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é Uma Série. Eu sou o Luke Smith e estamos começando o mês de junho com algumas séries chegando por aí. Realmente esse mês tá um pouco fraco se a gente for comparar com os meses anteriores, mas o importante é que tem muita coisa legal, muita coisa de qualidade chegando pra gente assistir nesse mês agora, que é um mês incrível, principalmente porque é o mês do meu aniversário. Então eu vim aqui trazer pra vocês algumas dicas de novas temporadas que vão chegar na Netflix, na Prime Video, e fora da Netflix na Prime Video também, nos canais americanos. Vim trazer todas as datas aqui certinho pra vocês, como eu faço todos os meses. Só que dessa vez, infelizmente, eu não consegui as datas de séries que vão chegar na Globoplay, por exemplo, porque eu não encontrei nenhum anúncio, nem nas coisas oficiais deles, nem em outros sites aleatórios. Não tem, eles simplesmente não divulgaram, e isso é porque eu estou gravando hoje mesmo, dia 1º de junho. Então, dessa vez, infelizmente, o Globoplay vai ficar de fora, mas temos Prime Video e temos Netflix e temos os canais americanos também, porque aí a gente dá aquele nosso jeitinho pra conseguir assistir. E se você já tá ansioso pra isso e quer saber todas as datas, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, de se inscrever, só descer um pouquinho, clicar em inscrever-se, e vem se tornar um membro aqui do canal também, tem alguns planos bem legais pra vocês participarem. Então, sem muita enrolação, vamos já começar essa lista, primeiro falando das séries que estão fora do serviço de streaming, lá no canal americano chamado Bravo. Amanhã, chega a 2ª temporada da série Dirty John. Na semana que vem, no dia 8, chega a 2ª temporada da série L.A.'s Finest, no canal Spectrum. No dia 21, chega a 3ª temporada da série Yellowstone, no canal Paramount Network. E também é o mesmo dia que estreia a 3ª temporada da série The Chi, no canal Showtime. E pra fechar o mês, no dia 25, chega a 2ª temporada da série Doom Patrol, que também conhecemos como Patrulha do Destino, no serviço de streaming da DC, chamado DC Universe. Nesse mesmo dia, chega também a 2ª temporada da série The Twilight Zone, no canal CBS All Access. E também é o mesmo dia que chega a 3ª temporada da comédia, chamada Search Party, no canal TBS. E essas são as séries que chegam fora da Netflix e fora da Prime Video. Você viu que é tudo ali canal americano, ou serviço de streaming americano, no caso da DC Universe, que não temos aqui no Brasil. Mas teremos quando chegar a HBO Max por aqui, que estreou recentemente nos Estados Unidos, mas no comecinho do ano que vem, provavelmente chega por aqui também. Agora, continuando a lista, a gente vai falar das séries que chegam dentro do serviço de streaming da Prime Video. Que tem investido bastante também em séries originais, como é o exemplo de hoje. No dia 1º, chegou uma nova série lá, chamada L Presidents. A série vai explorar o escândalo esportivo que abalou o mundo através da história do Sérgio Jadu, presidente de um pequeno time de futebol chileno, que saiu do anonimato para se tornar um ator importante na conspiração, envolvendo subornos de 150 milhões, pelas mãos do infame presidente da Federação Argentina de Futebol, Júlio Grondona. No dia 11, na Prime Video, chega a 2ª temporada da série The Terror, que é uma série do canal AMC. Na semana seguinte, no dia 15, chegam as 8 temporadas da série de terror, chamada American Horror Story, que é uma série ontológica do canal Efex. Já chegando no finalzinho do mês, no dia 26, chega uma comédia original da Prime Video espanhola, chamada Como Sobreviver Solteiro. Essa série vai acompanhar a vida de Sebastian, um ator mexicano cuja vida parece perfeita, até que um dia ele descobre a traição de sua noiva. Após chegar ao fundo do poço, Sebastian se reencontra com seus amigos solteiros, e tenta lidar com o cenário moderno de namoro, descobrindo que não é o único milenal infeliz lutando para encontrar o amor. E para encerrar, no dia 30, que inclusive é o dia do meu aniversário, chegam todas as temporadas, às 8, no caso, da série Dexter, que pertence originalmente ao canal Showtime. Essas são todas as séries que chegam e estreiam nesse mês de junho lá na Prime Video, e agora a gente vai sair um pouquinho de lá, vai mudar de serviço de streaming, e vamos para as coisas que chegam dentro da Netflix. E aqui na Netflix a gente vai começar amanhã. No dia 2, chegam todos os episódios finais da série Fuller House, uma comédia original, que é um spin-off de Full House, que a gente conhece como 3 é demais. E ainda amanhã, no dia 2, chegam também a 7, 8, 9 e 10 temporada de Modern Family, que por enquanto só tinha até a 6ª, agora vai chegar até a 10ª temporada, e Modern Family é uma comédia do canal ABC. Nessa sexta-feira, chega muita coisa no dia 5, como por exemplo a 5ª temporada da série original, chamada Queer Eye. Dia 5 também é o dia que chega a 4ª e última temporada da série 13 Reasons Why, uma série original da Netflix. E ainda na sexta-feira, chega uma nova série original, chamada Perdida, com sua primeira temporada. Essa é uma série espanhola que conta a história do Antônio, que quer encontrar sua filha perdida, que está desaparecida, a qualquer custo, mesmo que isso incomode muita gente, ou que precise inclusive ir parar na prisão. No dia dos namorados, sexta-feira que vem, no dia 12, chega a 4ª temporada da série F's For Family, que é mais uma original da Netflix, assim como estreia uma nova original, chamada A Busca, com sua primeira temporada. Essa série vai trazer interesses pessoais, que prejudicam a busca por uma criança desaparecida em um bairro nobre da cidade do México, e ela é baseada em uma história de crime real. Um dia depois, no dia 13, chega a 4ª temporada da comédia original, chamada Alexa e Kate. Na semana seguinte, no dia 17, chega a 2ª parte da série Professor Iglesias, que é mais uma original da Netflix. No dia seguinte, dia 18, chega também a 2ª temporada de outro original, chamada A Ordem. Logo em seguida, no dia 19, chega a 2ª temporada da original brasileira, chamada Coisa Mais Linda. E também é o mesmo dia que chega a 3ª temporada da série The Sinner, que dessa vez está denominada como Jamie, o nome da temporada, e ela pertence ao canal USA, nos Estados Unidos. E ainda no dia 19, chega também a 2ª temporada da série The Politician, que é mais uma original da Netflix. E pra fechar o mês, no dia 27, chega a 3ª e última temporada da série Dark, mais uma original da Netflix, da Alemanha, e que está sendo muito aguardada por todo mundo. E essas são as séries que chegam nesse mês de junho, na Netflix, na Prime Video e nos canais americanos. E eu quero agora o seu comentário aqui embaixo, neste momento, pra ontem. Qual dessas séries você está mais ansioso? Eu não preciso nem dizer que pra mim é Dark. Eu estou muito ansioso pra essa 3ª temporada, eu quero saber a sua. E não esquece de antes sair do vídeo de se inscrever, clicando aqui nessa bolinha, e vem achar outros vídeos que eu vou deixar deste lado aqui. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Até a próxima e valeu!